Ação imediata de volta, estamos ao vivo, né? Meio dia e 15 minutos. Você não esqueça que você pode ligar pra gente e participar, trazendo matérias, denúncias para esse programa, 211-7000. Ou então mande seu e-mail, né? pauta.redeclaré.com.br Continuando com as notícias policiais de hoje, né? O Jornal de Limeira fez uma pesquisa que mostra o ranking do tráfico de drogas entre as cidades da região. Olha, o resultado foi preocupante. Por isso, a gente vai compartilhar com você essas informações. A pesquisa foi feita para descobrir a taxa de ocorrências por tráfico de drogas para cada 100 mil habitantes. Vou mostrar pra você agora os índices que foram obtidos pela pesquisa. Faz um favor, coloca na tela, Guilherme, os números e confira comigo. Pra você ter uma ideia, Pirassununga, né? Aparece em primeiro lugar, depois vem Limeira em segundo, Arthur Nogueira em sétimo, Rio Claro em 12, né? Décimo segundo lugar. Olha, o Claro, faltava aparecer em primeiro também, pelo menos, menos mal, né? Esses índices, inclusive, revelam um problema grave, envolvimento nos menores de idade no tráfico de drogas. Segundo o delegado seccional de Limeira, em 2012, a cidade encaminhou 319 jovens para a Fundação Casa. Em 2013, já foram 147 jovens. Olha, essa questão de menor é muito complicada. O próprio aumento de ocorrência envolvendo os jovens, envolvendo o adolescente. Ontem à noite, inclusive, eu vi uma matéria na TV Globo, na Record, não me lembro. Não, foi na Band e o Datena estava entrevistando um deputado que é a favor da redução da maioridade penal. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se você pode votar, você pode casar, você pode fazer filho, você não pode ir preso. E aí vira aí essa coisa. O grande problema hoje do menor de idade é que ele vai preso e tira um sarrinho com a cara da polícia ainda. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Aí ele... E aí, senhor, vou pra engorda, daqui a pouco eu tô aí, faço o mesmo, rogo o mesmo, arrebento o mesmo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Uns marmanjão de 17 anos, que é uma brincadeira. Já olha pro cara, você tem que olhar meio assim, né? Porque ele é tão grande e aí chamam de menor de idade, né? Ó, não vai nem pra comentar isso, viu? Falando ainda de droga e de jovens, né? E lá em Piracicaba, um adolescente de 15, ó, veja bem, 15 anos, hein? Já tá na vida do crime. Foi apreendido com 169 porções de craque. A ocorrência foi registrada na tarde de ontem no bairro Pauliceia. Depois de uma denúncia anônima, os policiais encontraram um jovem aí no bolso dele. Tinha três porções, uma escondida numa casa abandonada. É tudo esquema dele, né? Na mesma rua a polícia encontrou outras pedras, enfim. Olha, dá uma olhada, mostra pra gente aí. Olha lá, olha a foto aí, só pra ter uma ideia. Ele foi encaminhado pra diga, a droga foi apreendida e o rapaz foi ouvido e liberado para o responsável. Que gracinha, né? O cara pega traficando 169 pedras de craque e aí ainda é liberado. Mas sabe por que ele é liberado? Porque a lei diz que ele tem que ser liberado. E o delegado tem culpa? Não, o delegado não tem culpa, ele não pode fazer nada. Tem que chamar o pai ou a mãe, o responsável. Aí ele fala assim, meu filho, meu filho, você tava traficando, tava, mãe, mas eu não faço mais. No outro dia tá fazendo de novo. E aí por que ele faz isso? Porque ele não vai ser preso. Ele vai sair, vai sair, tirar um sarrinho ainda da cara do delegado, do policial. E eu vi um policial aqui revoltado, prendeu um menor de idade, e ele ofendendo o policial. E o policial com uma vontade de dar uma porrada, ele não podia. E o cara tirando sarro. Você imagina o policial cumprindo a lei que tem sentimentos e aí ele não podia fazer nada. Muito complicado. Olha, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que reduzir isso, né? Um dia no meu programa eu abordei esse assunto, inclusive, e um advogado que era a favor, eu era a favor da redução, ele era contrário. Ele falou, não, isso não resolve, a gente tem que dar educação, a gente dá... Eu também concordo, a gente tem que dar um monte de coisa pra menor, tem que cuidar dele. Mas é o seguinte, tem gente que só entende linguagem do quê? De punição. Enquanto você não puder, vai virar a casa da mãe Joana aí que a gente tá vendo, né? Agora em Leme, no início da semana, nós falamos aqui no homicídio, né? Um homem que foi encontrado morto lá na madrugada de domingo com um tiro na cabeça. Tava sem identificação no ML de Limeira. Durante a semana o homem foi identificado. O nome dele, Ademir Rodrigues, de 49 anos. Põe a foto dele aí, vamos ver, se alguém conhece isso. Tá aí. Armando Ademir fez o reconhecimento e disse que ele estava desaparecido. Foi o nono homicídio da cidade de Leme. A polícia ainda não tem pistas sobre o autor do homicídio. Homicídio vem crescendo muito em toda a nossa região. Basta dizer que em Rio Claro já há 20, não sei quantos, né? Eu falei ontem aqui nesse programa, inclusive, que as pessoas estão matando pra ver o tamanho do tombo, o tamanho do barulho, etc e tal. E aí não tem jeito. É uma questão de cultura. Leme é uma cidade menor que Rio Claro, nove homicídios, é muito alto. Inclusive, a gente está em junho, começo de junho. Quer dizer, é muita coisa, né? Rio Claro, 20 e tanto. E nem sempre tudo é bandidagem. São desentendimentos por motivos banais, motivos fúteis. Fulano que mexeu com a mulher do ciclano, com o beltrano, não sei o quê. Tem gente que não tem jeito, não. O cara vai lá e ó, crau. E aí, meu amigo, é o seguinte, hein? Tem que tomar cuidado. Ainda em Leme, outro crime que vem acontecendo com frequência na região. O crime foi na fazenda, aliás, São Manuel, que fica na estrada Orlando Leme, Franco. As vítimas relataram que foram surpreendidas por nove elementos, todos encapuzados, sendo que três estavam de posse de uma arma de fogo. E mediante ameaças, os ladrões amarraram as três vítimas e aí roubaram lá três tratores. Também levaram vários implementos agrícolas, além de celulares e dinheiros das vítimas. Agora, pela manhã, mais uma lotérica foi assaltada em Rio Claro. Dessa vez, foi no bairro Jardim das Palmeiras. Janaína Moro, como sempre, muito competente, não perdeu tempo, foi lá conferir essa história e mostra pra gente agora. O assalto foi nesta lotérica que fica na Avenida dos Costas, no Jardim das Palmeiras. Era por volta das nove e meia da manhã. Bandidos entraram no local. Estavam duas funcionárias e dois clientes. Este homem é pai de uma das vítimas. Mas, desesperado, ele foi até o local quando ficou sabendo da ação dos bandidos. Filho, eu acabei de passar por uma terça-feira. A gente fica muito preocupado, né? Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Mas as imagens não foram divulgadas. Foi tudo muito rápido. Os bandidos estavam de moto. Um deles ficou ali, naquela esquina, enquanto o outro entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele escondiu o rosto com capacete e estava armado. Na parede ficou a marca de um disparo de arma de fogo. O indivíduo adentrou o estabelecimento, com arma na mão, tentou efetuar o roubo ali nas pessoas que estavam. E as funcionárias se jogaram atrás do balcão. No momento que ele saiu do estabelecimento, efetuou um disparo no local, acertando ali uma parte que reparte o interior da lotérica. Os bandidos fugiram sentido do bairro Terra Nova e chegaram a ser seguidos por um guarda municipal de folga que passava pelo local. O guarda presenciou o fato aqui, avistou o indivíduo saindo com a arma na mão e ele acompanhou por alguns quarteirões, mas acabou perdendo os indivíduos que ele estava de veículo particular. Os indivíduos de moto, moto é mais rápido para a fuga. Sabe por que o bandido gosta de assaltar a lotérica? Porque uma lotérica é um banco, gira maior grana, tanto de quem aposta, de quem vai pagar a conta, e não tem a mesma segurança de um banco, a mesma estrutura de um banco. Aí ele fala assim, eu vou no banco arriscar a tomar um tiro ou vou na lotérica? Vou na lotérica, mas uma lotérica de bairro, lá vai ter o que? No mínimo vai ter um segurança lá e tal, que aí quando os caras chegam, enquadram e não há o que fazer, né? Então é pro forma. Então essa preferência por lotéricas é na realidade por causa da falta de estrutura que é diferenciada de um banco. A partir do momento que ela é diferenciada e tem a mesma grana de um banco, o ladrão fala, é mole para nós, mano, é lá que eu vou, né? Vocês viram até aí na reportagem o desespero do pai de umas funcionárias dessa lotérica, porque é a família que acaba sofrendo, né? Ele está mais indignado ainda, porque nessa semana ele foi assaltado na sua residência. E seu filho também teve sua casa, foi... Que azar, meu, ô louco. Confira o desabafo de mais essa vítima da violência de Rio Claro. É mais um, mais um, você está ouvindo? Mais um. Olha pra gente aí, Vê, mais um desabafo. Agora, como que o senhor se sente na cidade de Rio Claro? Hã, prisioneiro, né? Não tem condição, você sai pra fora pra pôr no lixo, os caras metem o cano. Entrou dentro da sua casa, foi um regaço. Você vem trabalhar, estão tudo armados, mete o cano de novo. Tem condição, tá complicado. Esse assalto na sua casa foi antes de ontem, o senhor foi colocar o lixo, foi rendido pelos bandidos, né? Quantos eram? Eram dois, dois armados, me pegaram o pescoço, levaram pra dentro, pegaram minha esposa, amarraram e arregaçaram a casa inteira, né? Mexeram em tudo. O que eles falavam? Queria dinheiro, queria dinheiro, só não ia morrer. E batendo, viu? Eu tô, inclusive, a minha perna tá masticada. Depois eles surgiram, levaram muita coisa? Levaram minha moto, um pouco de dinheiro, celular, e só. Eles carregaram esse carro, castrei a televisão, mas no final eles perderam a chave. Aí não conseguiram ir levar a moto. O senhor ficou por muito tempo amarrado com a sua esposa? Há uns 50 minutos. Amarrado não, amarrado eu fiquei uns 10 minutos. Quando eles saíram, me amarraram. Mas antes eles puseram nós num canto lá e ficou com a arma apontada, um e o outro remexendo a casa. E aí, na hora que terminaram o serviço, amarraram a gente, levaram no banheiro e aí saiu. Agora, e na casa do filho do senhor? Então, ele não tava. Estouraram o portão, entraram, levaram televisão, videogame, duas televisão, videogame, e acho que é só aí, um pouco de roupa. Quando ele chegou em casa, teve essa surpresa? Exatamente. Portão estourado, a porta estourada e a casa remexida também. Você tá indignado? Ah, não tem condição dele. Você paga um monte de imposto aí, ó, você não consegue trabalhar. Você sai pra rua, é assaltado. Dentro de casa, assaltado. É complicado. Amigo, eu sou solidário, é a sua indignação. A família precisa se benzer também. Filho, filha, o senhor. Todo mundo sendo assaltado, praticamente, que eu entendi aí, eu acho que não é uma semana, né? Aí se benzer, hein? Mas é o seguinte, falei no início desse programa, até porque hoje tem muita polícia e tal, muita ocorrência policial, aliás, polícia não dá pra estar em todo. Eu sei, cidadão paga imposto, tem que ter proteção mesmo, é uma sacanagem, ninguém gosta de ser vítima. Eu já contei aqui que eu mesmo fui vítima aí, recentemente, de um assalto, etc. Mas, assim, a gente tá tentando. Por falar nisso, amanhã, a própria polícia militar vai fazer uma operação gigante amanhã e sábado pra coibir a bandidagem. É uma operação relâmpago, monstro aí. Ué, mas então por que que tá avisando? Eu tô divulgando aqui, que é o seguinte, você, vagabundo, cuidado, porque os homens vão pegar pesado amanhã e a gente tem que tentar melhorar e limpar essa cidade, desse bando de gente desqualificada aí, que fica fazendo um cidadão de bem como esse que apareceu aqui sofrer aí, né? Você viu a situação, preocupado com a filha, com o filho, pô, o cara sai daqui pro outro lado, pô, é ilha, acolhado de ladrões por todos os lados, não tem jeito, né? Nós mostramos aqui ontem, inclusive, roubou uma residência que mãe e filha foram rendidas. Durante essa manhã, o veículo levado foi localizado, ainda bem, né? Você agora, veja o relato de mais uma vítima dela, olha, tanta vítima de violência, essa é mais uma, vamos ver o relato dela. O veículo, este Honda Fit, foi localizado nesta manhã no bairro do estádio. Conforme denúncia de moradores, esse veículo estava desde a data de ontem, pelo local ninguém sabia a origem, se era de algum dos moradores. Diante dos fatos, nós fizemos pesquisa e foi constatado que esse veículo foi produto de roubo no dia 11 pelo Bela Vista. Esta mulher foi rendida por quatro indivíduos armados e relata o drama que viveu junto com a filha. Eu estava com a minha filha, ela acabou de entrar, eu estava sentada de lado e ela do lado, assim, do lado meu. Eles chegaram, tudo armado, em quatro, encapuçado, daí eles falaram, é um assalto e vocês não façam barulho, senão eu mato, eu atiro. Nós ficamos quietas, né? Fazer o que nessa hora? E nós estava com todas as coisas na mesa conferindo o extrato do banco, que ela tinha acabado de entrar pra mim com o extrato do banco. Daí eles cataram a bolsa dela, já despejaram tudo em cima da mesa, daí cataram, ou rebentaram o cordão, o fio do telefone, amarrou ela no banheiro e me amarraram na cama. Daí foram revirando tudo minha casa, jogando tudo pro chão. O que eles puderam fazer, fizeram. Como que eles entraram na casa? Pelo portão, porque ela deixou só encostado, ela entrou só pra passar esse extrato pra mim e já ia embora. E eles entraram junto, ali com ela. Por quanto tempo eles ficaram lá? Ai, uns 20, 15 minutos ficaram. De 15 a 20 minutos. E eles falavam o que? Eles só falavam pra nós ficar quietas, que eles estavam trabalhando, que era serviço deles. E se nós abrisse a boca, eles atiravam. A gente ficou quieta, né? E aí vocês ficaram amarradas? Amarradas. Eu com a minha filha, até eles irem embora. Depois, como eles amarraram assim, ela bem frouxinha, sabe? Ela conseguiu se soltar, levantou e veio ajudar eu, né? Amarrou a boca da gente, tudo. A senhora tá bastante abalada. Nossa! Um desejo pra um cachorro. Porque a gente passou lá. E eu tenho medo. É complicado. Levaram tudo que eles podiam levar, carregaram. Mas graças a Deus eu tô vindo. Sabia que roubar era trabalho. O ladrão falou, ó, a gente só tá trabalhando, viu? Roubar é trabalho. Não ensinaram isso na minha vida, não. Que trabalho é trabalho, roubar é roubar. Não entendi. Viu? A situação dessa vítima aí, toda coada. Tava até emocionada falando, chorando, né? Mas, ó, tem uma dica importante. Não deixe a sua casa aberta, nem por um minuto. A gente acha que Rio Claro é o mesmo Rio Claro de antigamente. Que você podia deixar a janela aberta, a porta aberta. Não dá mais. Cidade cresceu muito, muita gente fora. A humanidade cresceu, enfim. Você viu? Um minuto pra levar um extrato, documento, seja lá o que for. Um ladrão já aproveitou. Estava de olho? Você não sabe se ele estava de olho. Às vezes foi uma coisa assim, ocasional. Essa é a minha vítima certa. O que o ladrão quer escolher? Ele quer escolher quem tá distraído, quem tá aí olhando pro mundo, por nada. Tá totalmente. Mas ele não tá. A vítima pode estar distraído, mas o ladrão não tá. Uma coisa muito, olha, eu não gosto nem de comentar isso. Porque quem já passou por isso na vida, quem foi assaltado, furtado, etc. E ainda o ladrão, cara de pau, chega pra você e fala, Só tô trabalhando, moça. Fica na miúda aí, só quero a grana aí e tal. E o resto eu não quero nada. Falou, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai sair pra um rapidinho comercial. Você aproveita nesse interino e liga pra gente 211-7000. Pode mandar sua reclamação, sugestão de pauta, pode denunciar. Ajude a gente. Eu estou na rede Clareta Televisão, sou Sérgio Santoro. E volto daqui um minuto com mais uma Ação Imediata. Já, já.